Boa noite, boa noite, tudo bem, gente? Vou tirar o meu casaco aqui. Vamos lá. O pessoal já está online. Hoje, como vocês puderam ver lá no Stories, eu coloquei uma análise bem rápida do livro, desse livro Xuxa, esse livrinho aqui, que eu vou comentar um pouquinho sobre ele aqui, na questão da composição, da maneira como eles trabalham a composição, a diagramação do livro e a paleta de cores. Então, é um livro bem bacaninha, muito legal mesmo, ele tem uma dinâmica muito bacana. Então, vamos lá. Boa noite, Fragão, Karen, que são do clube, Sabrina, Luciana, Gui Freitas, Pedro, legal. O tema de hoje, eu vou mostrar como que a gente analisa as três... Olha aí, a Joana chegou, Emerson, sejam bem-vindos. Então, a gente vai analisar movimentos, basicamente, movimentos de corrida, de personagens, para a gente poder aprender outras maneiras de fazer um movimento. Porque a gente aprende, às vezes a gente aprende a fazer um desenho, a fazer um movimento, e daí a gente fica preso só a esse movimento. Toda vez que a gente vai fazer um personagem andando, a gente faz ele andando da mesma maneira. Quando a gente faz ele correndo, sai sempre igual. Então, a gente acaba criando essa biblioteca mental e acaba repetindo sempre o mesmo estilo, o mesmo formato. E é interessante você estudar outras linguagens, outros artistas, como que eles fazem para resolver essas situações, para que você possa também aumentar o seu repertório e conseguir não mudar, mas incrementar, né? Não precisa matar o que você sabe, mas é incrementar para você poder ampliar o seu repertório, né? Então, basicamente, é isso. Tem alguém novo na live? Eu acho que não. Hoje não tem ninguém novo. Entrou Flávia, Márcia. Então, tá. Boa noite aí para a galera. Enquanto isso, enquanto a galera vai entrando aí, eu vou mostrar aqui para vocês, então, esse livrinho. Vou pegar aqui. Olha só. Então, o livrinho, o que eu já acho legal desse livro é a qualidade do material, do papel, né? Então, você vê aqui, ó. É bem grossinho assim, né? Opa, peguei duas páginas aqui. É bem grossinho. É um negócio, sabe? Um papel bem estruturado, né? Então, achei muito legal. Uma coisa que ele não tem, assim, normalmente, quando a gente pega um livro, ele tem lá o título, né? O nome do autor, que foi quem desenhou e escreveu. Mas, normalmente, quando a gente abre o livro, por exemplo, esse, esse ainda tem dust cover, né? Tem essa capinha de proteção, né? E aí, sempre tem, ó, uma página que inicia o livro, né? Tipo, uma vinhetinha que o cara coloca no livro. Então, você pega a capa, está escrito. The dots, está aí. O ponto. Aí, você é o mesmo cara que ilustrou, o mesmo cara que escreveu. Aí, quando você vai aqui, nessa primeira página aqui, ele te dá uma dica, assim, né? Uma vinheta que dá um... Tipo, um spoiler do que vai ser o livro, né? E não é obrigatório ter isso, mas eu acho bacana quando isso acontece, sabe? De você ter uma página, assim, com um detalhezinho do tema e que acaba... Você vai entender essa imagem conforme você for lendo, né? Então, e aqui, ó, o título, né? No caso aqui, ele colocou o título em duas páginas. Deixa eu... Em duas... Tem uma banana minha aqui. Já como ela. Olha só. Então, assim, ele colocou aqui o título em duas páginas, tá? Com a assinatura dele e a editora. E aí, o livro começa, tá? Agora, vamos ver um outro exemplo que também siga essa maneira de trabalhar. Eu acho que aqui... Esse aqui chegou há pouquíssimo tempo. Comprei porque eu gostei muito. Eu não... Eu tinha livro do Laurent aqui, o Cardon, mas eu não sabia... Eu não sabia que ele tinha tanto livro, assim, que eles eram tão bons. E aí, eu já mostrei aquele do Camaleão em outra live. E aí, eu comprei esse do Polvo Pólvora aqui. Achei bem interessante. Olha só. De novo. Você tem a capa, Polvo Pólvora, e ele repete aqui na primeira página, né? E aí, tem a assinatura do Laurent. E aí, ele começa o livro, tá? Aqui tem dados... A carta... Como é que é o nome disso aqui? É a... Eu já lembro como é que é o nome dessa ficha. Ficha catalográfica. Se não me engano, isso aqui é a ficha catalográfica do livro. Então, esse aqui, ele trabalha dessa maneira. Deixa eu ver como é que é o fim dele. Ó, o fim. Normalmente, o fim acaba com o nome do autor, né? Você vai para a última página e você tem o nome do autor e uma pequena bio, tá? E aqui, ele ainda coloca alguns títulos de outros livros que ele fez, tá? Prêmios que ele ganhou, tá? Tudo... Deixa eu ver o do... O do Dott aqui, se ele coloca o autor no final. Tem a ficha catalográfica, tá para cá, ó. Não, não coloca. Esse é um livro que ele não colocou, tá? Ó o Moab na área aí. Boa noite, Moab. Leandro, Robson, Fábio, Ana. A galera tá chegando aí. Então, esse daqui não é um livro que fala do autor. Então, assim, eu acho legal mais essa linha do Lohan aqui, que tem a capa, depois tem de novo a capa de novo, né? A segunda capa seria. E a ficha catalográfica eu jogaria para o final, tá? Depois que ele se apresentasse aqui, ó. Depois da bio dele. Eu seguiria mais ou menos essa ordem, assim. Mas não é, não tem uma regra, né? E aí, esse livrinho aqui, ele... Também, ó. Na última página aqui, a ficha catalográfica. Mas ele começa o livro já na história. Então, não tem uma preparação, assim. Não tem aquela página com título. Não tem uma vinhetinha falando sobre... Dando uma dica do livro, né? Quando você abre, de repente pudesse ter um passarinho desse coloridinho, tá? Enfim. E aqui, o que ele faz? Ele trabalha com monocromia, com tons... Deixa eu fechar um pouquinho a câmera. Com tons, se você olhar... O preto parece um preto. Mas eu tenho a sensação de que ele é um azul muito escuro, tá? Que ele é um azul muito escuro. E o chão aqui tem tons de roxo. Nessa vegetação, desculpa. Nessa vegetação aqui tem tons de roxo. Esse galho em primeiro plano. E aí, ele usa uma paleta só de azuis próximos do roxo, né? Então, ele só trabalha com cores complementares. É uma paleta única. E aqui, obviamente, representa a noite, né? Ah, tá. E aí, aqui, ó. É a jogada que ele faz. Tem só... Deixa eu só apertar um pouquinho aqui. Tem só um detalhe. Que é o detalhe colorido do passarinho. Que é o objetivo deles. Então, eles estão de noite. É sempre a paleta de noite, né? Que eles vão... O gestual deles é muito bom. Você vê que... Basicamente, é a posição dos braços que muda. E a expressão facial, né? E aí, ele tem esses momentos aqui do livro, ó. Em que eles fazem um... Um contraponto, assim. Como se fosse um negativo positivo. A página fica toda branca, só com eles coloridos. E aí, o diálogo. E aí, volta a ser uma página da noite, né? Então, os caras de noite, tentando pegar o passarinho, de noite. E aqui, de novo, ó. Mandando o piazinho, o pequenininho aqui ficar em silêncio. E ele segue essa lógica, assim. Né? Da página cheia, né? Seria a página cheia. Esse aqui já seria uma ilustração recortada. Então, tem N maneiras de você trabalhar com um livro infantil. No caso desse que eu mostrei. Seria legal fazer esse livro, para quem não domina o digital. Fazer ele no guache, né? Pintado no guache. Ia ficar muito bonito esse livro. Pintado no guache. O que vocês acham? Daria para pintar no guache. Ia ficar muito bonito. Esse trabalho. Achei interessante. E o do Laohan, também estava vendo. Eu vou pegar um desenho dele e vou fazer o estudo no guache também. Apesar do dele ser digital. Ó. O desenho dele é todo digital. Mas também daria para fazer no guache esse desenho. Tá? Ficaria bem legal. Porque ele trabalha muito. Os personagens dele, ele tem alguns livros com essa linguagem. Que ele trabalha com um fundo marrom. Então, ele faz uma silhueta marrom por baixo da pintura. E depois ele vem pintando com a cor. No caso aqui, o rosa, né? E você vê que ele faz rabiscado mesmo. Porque ele deixa umas... Se você olhar no zoom, ó. Ele deixa a pintura falhadinha. Então, ele vai fazendo, vai preenchendo com risquinhos. E daí a pintura vai ficando falhadinha. E depois joga o branquinho aqui por cima para dar uma textura. Então, é bem interessante essa... Você observar essas maneiras que os artistas resolvem, né? A questão gráfica do livro. Aqui, ó. Esse peixe aqui dá para ver bem, né? Ó. Toda uma base marrom. Né? E aí, por cima, tudo riscado. Né? Com listras amarelas, com dois tons aqui. Um tom amarelo ouro e um tom amarelo mais cadmio, assim. Né? Aí aqui, ó. Um azul com branco. Né? Texturas na parte do rosto. Deixando fazer o valor tonal mais baixo aparecer. Para ficar mais iluminada o corpo dele. E menos... E mais escuro a cabeça dele. Então, é... Esse aqui, eu acho que valeria a pena trazer. Uma... Um personagem pintado no guache. Dessa maneira aqui. Simulando. E você vê que esse livro, ele é todo assim. Ele é... Tudo com vinheta, né? Ele não tem... Acho que a única página dupla que ele tem aqui nesse livro, cheia. É quando tem os personagens, assim. E nem é uma página fechada, né? Você vê que tem muito respiro aqui. Tá? Tem muita área de respiro. E ela sempre parece uma sequência, assim. Quando você vai lendo. Que nem ele tá aqui. Ele começa a procurar. Ele levanta a pedra, né? Ele triste. Você vê que são... É quase um desenho animado, assim. Que vai seguir na história, né? Dica de guache. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma live aí. Uma after live com dicas de guache. Vai ser legal. Então tá. Maravilha. Gente, eu queria só... Eu não sei quem é novo aí que tá na live. Pode mandar um hashtag novato. Porque dia 1º de novembro, do dia 1 ao dia 7, vai ter um novo evento. Que vai se chamar Escola de Desenho. Tá? Uma nova semana. Que vai do dia 1 ao dia 7. Escola de Desenho. Tá? Quem não se inscreveu. Quem já se inscreveu em outros eventos, não tem problema. Já tá inscrito, provavelmente. Mas quem não se inscreveu ainda, dá uma olhada no link do chat aqui. Que já tá com o caminho aqui, o link pra você... Pra você se inscrever na semana da Escola de Desenho. Ok? Ah, não tem que se inscrever. Então não tem que se inscrever, tá? José Mauri, tem guache no curso? No curso do mestre, não. Não, no curso do mestre, não. Onde eu compro livro? No estante virtual, na Amazon. Deixa eu pegar um lápis aqui pra gente desenhar. Vocês fazem cada pergunta de Google, às vezes. Livro você compra... O livro usado é bom comprar na estante virtual. Agora, esses... Não sei, acho que o povo tem. Mas esses importados, provavelmente, só vai achar na Amazon. Então eu vou apontar aqui o meu lápis. Pra gente fazer a análise desses personagens. A Ana Sobral aí. Aqui, ó. Hoje a gente vai ver um pouco do Pato Donald. Eu separei uma imagem aqui dele. Bem interessante. Separei uma do Patolino. Uma do Rick Morty. E separei uma do... Do que tá ali. Dos Jetsons e do Flintstones também. Pra gente ver as variações. Conforme os personagens. A complexidade dos personagens. E como é que eles resolvem o movimento, né? E esse é um exercício legal pra você pegar e digitar, por exemplo. Eu digitei lá. Flintstones correndo. Ou Flintstones running. E aí ele me deu umas imagens lá. Beleza? Beleza. Aí eu digitei Jetsons running. Apareceu lá. Ó. Tá aqui na tela. Deixa eu colocar... Esse aqui. Só que eu vou perder o chat daí. Tá. Tem o chat aqui pra eu olhar. Dá pra ver aí o Jetsons? Vou pôr ele mais... Dá pra ver, né? Olha aí a Suê. Seja bem-vinda, Suê. Então vamos lá. O que que acontece com esse Jetsons aí? Acontece o seguinte. Ele tá... Como eu falo, né? No caso dessa linha de ação. Como ele tá correndo. Eu prefiro que ela esteja mais curvada. Tá? Porque às vezes o pessoal olha o desenho do personagem e como ele tá nessa posição assim, com o tronco, né? A perna aqui. Tá fazendo esse movimento aqui com a cabeça e tal. O pessoal tem a mania de falar, não, a linha de ação tá aqui, ó. Na coluna, né? E nem sempre a linha de ação, ela coincide com a coluna. Pelo menos essa é a maneira como eu aplico o desenho gestual, tá? Então eu gosto de... Como ele tá correndo, ele tem uma linha de ação mais... Mais angulosa, assim. Tá? Ó, o João tá avisando que todo mundo tem que se inscrever. Tá? Mesmo quem já se inscreveu pra outros eventos, tem que se inscrever pra esse também. Então... Aí eu vou fazer aqui. O que que acontece? O braço dele... Tá pra baixo. Tá solto, assim, ó. E faz uma curvinha da mão aqui, ó. Aí, beleza. O corpo dele aqui acompanha. Tá? 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 Tem o cinto dele aqui. E o jeito que eles resolveram os pezinhos dele, a perna, né? Ó. Eles fazem a perna aqui. Dobradinha. Você vê que tá colado, né? Tá bem colado. E aqui a outra perna, também, bem colada. Então, essa é a solução gráfica do Jetsons. Tá? Vamos pegar aqui, vamos passar o azul só pra gente ver o que que tá acontecendo aqui. Ó, o punho dele bem fininho. E aqui a mão dele. Ok? O que que eu acho de pixel art? Eu acho super legal. Eu não... Eu não tenho as manhas de fazer pixel art. Eu acho super legal. Eu gosto de... Da época dos videogames aí, da Atari. Nintendinho, essas coisas. E agora aqui a cabeça. A cabeça dele, no caso, vai ficar pra fora aqui da folha. Tá? Então, esse aqui é o principal. Ele correndo. Tá? Ele correndo. Com os bracinhos suspensos, assim. Isso que eu acho legal. Tá? O peso dele ficou bem aqui, central mesmo, né? Certo? Ah, a personalidade. Se a personalidade do personagem influencia no movimento, influencia. Mas eu acho que o que influencia mais ainda é o estilo gráfico que cada estúdio adota, né? Então, o Jetsons é da Hannah Barbera. Eles têm toda uma linha de estilo gráfico, de tipo de movimento que eles fazem nos personagens, que é característica desses desenhos, dessa época. Vamos ver se a gente tem aqui um... Opa! Nossa, fiz uma cagada aqui. Joguei no lixo. Agora, vocês estão vendo o Fred Flintstone. Aqui. Isso aqui tem a ver com a situação, né? Aqui ele tá correndo, com os braços pro lado, porque ele tá numa esteira ali, talvez em alta velocidade, né? Vamos pegar um outro exemplo de um personagem correndo. Ó, outro exemplo aqui. O patolino. Deixa eu colocar pra cá. Né? Você tem aqui, de novo, né? O tronco... Bem redondo. E aqui a coluna bem quebrada, ó. Ó. Aqui já vem a cauda dele, ó. E aí eu acho legal essa perna que eles fazem aqui, que eles cruzam, né? Eles fazem a perna direita vindo, na verdade, pra frente, né? E é torcido. A perna de trás... Torcida pro outro lado. Fazer o detalhezinho aqui do pé. Ó. Percebe? É, o Pedro tá falando que os da Hanna-Barbera correm sem curvar muito, né? Eles são menos elásticos, assim. Por quê? Porque aqui na Warner Brothers eles animavam full animation, né? Cada frame era animado completamente, né? Então era muito rica a movimentação dos personagens da Hanna em relação aos da Hanna... Da Warner em relação aos da Hanna-Barbera. Porque eles queriam na Hanna-Barbera economizar quadro, né? E era mais fácil se mantivesse o... O tronco fixo. Ó. Aí aqui ele tá, no caso, aqui com os braços... Pra cá, ó. E esse aqui mais pra cima. Tá? Tá? O que eu acho legal é isso aqui, ó. Na topologia desse acorrido aqui. Ele vem aqui, né? Ele tá vindo aqui, a linha de topologia. E daí ela continua vindo pra frente, né? E aí você tem toda essa estrutura aqui, esse quadrilátero manipulado, né? Então é como se fosse um encaixe de um cilindro aqui, um encaixe de um cilindro aqui, vindo pra cá. E aqui um quadrilátero... Que a gente poderia ver, se fosse bem tridimensional, a gente veria toda essa lateral aqui do pé. E o outro, o contrário. Ele vai pra trás, pra trás, pra trás. E a gente vê... O quadrilátero aqui também. Que poderia ter a parte da frente, né? Se ele fosse bem tridimensional aqui. E aqui não apareceria. Tá? Ou se aparecesse, ia ser só um filetinho, assim. Tá? Então isso aqui é a lógica dessa perna aqui. É aplicada pra essa perna também. Tá? Sendo que essa... Cruza pra frente. E essa torce pra trás. Então essa vai pra trás. E essa... Vem pra frente. Tá? Vamos lá. O que o pessoal tá falando? Aí. É, do... Da Rana Barbera, é... É um pouco... Se fosse colocar algum tipo de... Pensar aqui em estrutura de topologia aqui, seria mais ou menos assim, né? A estrutura, ela vem... O cubo... O cubo... Hoje tá difícil achar as palavras. O... O cilindro aqui da perna vem nesse sentido aqui. Depois ele vai pra trás. E aqui o pé. Dessa maneira. Tá? Qual o outro que eu peguei aqui? Ah, esse aqui é muito legal. Esse aqui é bem legal. Tá? Esse aqui já é o exagero máximo, né? Então a linha de ação desse, ele tá assim, ó. Bem curvada. Né? Bem exagerada. E aí você tem esses braços aqui. Né? Com... Com volume. Um desenho com bastante volume. Só que você vê que os dois braços, eles estão em diagonal, mas o cilindro tá virado pra frente, né? Tá? Os dois cilindros pra frente. Então é... Isso aí eu acho que já é uma licença poética aqui do... Do ilustrador aqui. Né? Tem o dedo aqui. E... O braço vem aqui, tá colada. E aí já continua pro corpo, né? Já faz a emenda dessa linha pro corpo, ó. As linhas aqui, ó. A linha da camisa, ela já ajuda a indicar o volume, né? Você vê que o corpo dele é esse ovo aqui, ó. Basicamente. E a cabeça tá aqui. Ok? E a perna, mesma coisa, ó. Um cilindro que vai pra... Vai pra trás. E aqui um super escorso, né? Você vê só um pedacinho da panturrilha. E daí você já tem esse pezão dele aqui. Tá? E aqui a outra perna bem jogada pra frente. Aparecendo... A sola do pé também. Ou seja, tá cruzando, né? Se a gente for analisar aqui. Ela vem pra frente, ó. Ela tá cortando, né? Tá nesse sentido aqui, assim. E essa não. Essa tá indo pra trás, ó. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Eu separei um Rick Morty aqui. Mas ele é... Ele não dá nem pra... Ele não tem nem volume, né? Ele é achatado. Só dá pra perceber o volume do... Da corrida do personagem do Rick Morty Pela capa dele, né? Acho que a única coisa que indica volume Nesse desenho é a capa. Que ela tá mostrando que tá tridimensional. Mas o rosto, Todo achatado. Praticamente achatado. Os braços praticamente achatados. Não tem muito... Muito... Fazer assim. Ele é bem planificado, o desenho. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aí. Mostra esses... Muito pessoal de vários movimentos. O Banda tá falando. A linha de ação sempre está na direção Do movimento do personagem? Na minha opinião, sim. Tá? Na minha opinião, sim. No caso aqui, a linha de ação Eu tinha desenhado ela assim. Tá? Eu prefiro trabalhar que a linha de ação É a linha que dá intenção Pra onde o personagem vai. Então se eu tenho um personagem Vou colocar aqui. Se eu tenho um personagem parado Eu tenho essa linha de ação. Se eu tenho um personagem que se movimentou Com o tronco Mas os pés ficaram no lugar Ele já começa A ir pra algum lugar. Agora se ele começa a andar A linha Já arqueou por inteiro. Quando ele começa a correr Ela já fica mais Intensa. Né? Ok? É assim que eu penso A linha de ação. Ah, sim. O Ian tá falando Que falta de volume Do Rick e Morty É mais por causa De ser cutout É É um dos motivos Mas tem outras animações Cutout Que Por exemplo Angry Birds É É cutout E não E tem tudo de volume Né? Se você olhar a série Do Angry Birds Cutout É uma É um tipo de animação Que você faz Assim É Esses personagens aqui Quando eram animados Você tinha que desenhar Um frame pra cada desenho Então se você quisesse Que esse braço aqui Viesse pra cá Por exemplo Viesse assim Abrindo Pra cima Tá? O que que acontecia? Você ia ter que desenhar Ó Aqui tem um cotovelo Aqui tem um cotovelo Então ia ter que desenhar Um cotovelo até aqui Isso é animação full frame, né? Eu tenho um pontinho aqui Da Do 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 punho Aí eu tenho um pontinho do punho Que vai aqui até o meio Daí eu tenho a parte dentro Do Do braço aqui Aí eu vou ver aqui A parte dentro do braço aqui No meio Aqui a ponta do A ponta do Do outro lado do antebraço Ia vir Ia ficar aqui assim Mais ou menos Né? E assim você ia Trabalhando a animação do personagem No cutout Você não Não precisa Fazer isso, né? Você tem um personagem Você tem lá Sei lá O Jetsons aqui Que eu fiz Você tem um personagem Vou colocar o bracinho dele Aqui pra trás Ó Eu vou colocar a perna dele Pro chão aqui Tá? E a cabeça Então eu tenho um personagem O que que eu faço? Eu pego E coloco Um rig Eu faço o rig Desse desenho Então eu coloco Um marcador Aqui Um esqueleto Um bone, né? Um joint Chame como quiser Cada software Chama de um jeito Você tem um aqui Você tem outro aqui Você tem outro aqui Tá? Aí você tem um Pra cada perna Você vai dividir Pra cada perna Tá? E essas estruturas Elas estão ligadas Com manipuladores Então você pode Selecionar o manipulador E mexer Essa Essa coluna dele Você mexe Por exemplo Só esse daqui Só esse primeirinho aqui O que que acontece? A coluna inteira Vai se deformar E aí o personagem Vai seguir Ele automaticamente Vai fazer isso aqui Ele vai se curvar Ok? Então isso aqui É o que a gente chama De animação Vou anotar aqui Cutout Tá? O pessoal Trabalha muito Com Com O Tumbum Pra fazer essas animações Tá? Vamos lá Vamos continuar Dá uma sugestão Aí no chat Então De um personagem Correndo Pra gente analisar Vamos ver Que a gente viu aqui Da Warner Brothers Beleza A gente viu Da Disney Também Né? Deixa eu pegar aqui A gente viu Da Disney Né? Isso aqui já não é correndo Isso aqui é andando Mas de novo, né? A perna esquerda Tá com uma torção Pra trás Né? Pra frente E a outra perna Tá pra trás Né? E você tem uma torção Imensa aqui Do quadril Com o corpo Esse é um movimento Legal de fazer Samurai Jack Scooby-Doo Obelix Fim Da Hora da Aventura Leão da Montanha Salsicha É, o Samurai Jack Só corre com dois frames Né? Se usar Canetas Ferográficas Azuis Vermelhas É boa? Pra soltar o traço? É boa É boa sim Fica legal Cebolinha Máscara Vamos ver então Aqui Samurai Jack Vamos ver É, vamos ver Vamos pegar aqui O Colocar aqui Samurai Jack Vamos colocar o Tem ele correndo aqui Tem ele mais em poses Mas aqui ó Um dele correndo Esse aqui Tá de frente, né? A gente fosse pegar um Samurai Jack Tá difícil de achar ele correndo Deixa eu botar o running aqui É, tem um aqui ó Ah, tem aqui também Ó, você vê a questão da silhueta, né? Onde é que ele vai abrir aqui? Como é que fecha isso aqui? Não Ixi, entrou um negócio aqui que bloqueou a minha página Deixa eu voltar aqui Vou mostrar aqui só A silhueta mesmo dele aqui Então você vê que tem uma silhueta bem boa, né? Do movimento Então ele faz o movimento aqui A linha de ação E aí ele traz O tronco dele De um jeito mais heróico, assim E as pernas Só que ele é um pouco Dois dezinho, assim, também, né? Aqui a outra perna Vem pra cá Né? Basicamente isso aqui Que ele faz com a perna E o pé O pé dele tem um Tá correndo com um tamanco japonês, né? Vou fazer isso aqui Aí o ombro Bem por cima do rosto, ó Basicamente isso aqui Dava pra fazer variações Com esse movimento Como se ele estivesse começando O movimento, né? Por exemplo Se eu estivesse em cima dele aqui O mesmo movimento Que ele estivesse saindo Ele estaria Vamos enfatizar essa perna Mais assim, ó Pra dar mais força No movimento, ó Ia ficar legal Essa perna Mantenha ela aqui E joga essa perna Mais em ângulo Tá? É como se ele estivesse indo E o próximo movimento Ele colocando o pé no chão Tá? Então você pode trabalhar Diferentes momentos Da corrida do personagem Pra você ter mais É... Ter mais... É... Como é que eu posso falar? É repertório mesmo Ter mais repertório Tá? Deixa eu ver aqui O dos Jetsons A gente já viu Fim Fim da Hora da Aventura Ah, o fim Ele tem uma... Ele é bem 2Dzão, né? Mas ele tem umas coisas legais Aqui Né? Quando ele corre aqui Pra frente Que eles fizeram Ele é bem torcido Dá pra ver bem O volume aqui do... Da cabeça dele E o corpo vem pra trás Com bastante volume E ele colocou Essa salsichinha Da perna dele aqui, ó Isso aqui é tipo O desenho dos anos 20, né? Com membros de borracha E aqui Essa perna Vindo pra frente Ó Ficou muito legal Esse braço aqui Olha lá E o outro braço lá atrás Esse movimento aqui Eu nunca tinha desenhado o fim Eu assisti pouco Acho que Adventure Time É muito legal O jeitão Do desenho, né? Ficou com uma cara Meio satânica Vamos ver o que o pessoal Tá falando aqui Qual o jeito humano O jeito mais natural O jeito mais natural É pra pesquisar esse cara aqui Eduardo Vou pesquisar esse cara aqui Daí você vai ver a gente correndo Quer ver? Aqui, ó Isso aqui é um jeito mais natural Samurai Jack Seguindo mais ou menos Essa linha, né? Quando ele vai colocar A perna no chão Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Dar um Um aumentar Aqui Não consegue Baixar a imagem E aumentar na mão Aqui Vamos lá Ó Ó Essa imagem aqui, ó Tá quase igual Do Samurai Jack Só o que que acontece O Samurai Jack Ele joga mais o ombro, né? Ele é mais Mais dramático Aqui a corrida dele Ele joga o ombro por cima E daí ele joga o braço Bem esticado pra trás Né? Aqui, ó Perna dele Né? E esse aqui O que a gente tá vendo Não tá correndo assim, né? Ele tá Mais ou menos assim Se eu jogasse esse braço Deixa eu ver como é que é o braço de trás Ah, seria esse daqui, ó Aquele desenho que a gente tava fazendo Braço pra frente Aqui tem a bunda E aqui a gente vê só um cotovelo Tá? Então, isso seria uma corrida mais natural mesmo E a do Abrebrecht Deixa eu colocar aqui no chat pra vocês verem E a Abrebrecht Aí no chat Eu coloquei pra vocês Eduardo Mabrid Tá? Muito bem Deixa eu ver se tá a imagem aqui Pra vocês verem ainda Tá? É bem legal esse ensaio aqui Do Do Eduardo Tem várias coisas Tem mulher andando Mulher correndo Mulher varrendo Tem de tudo quanto é tipo Assim É bem interessante Isso aqui foi o O precursor aí da animação, né? E os animadores usavam muito Essas sequências de De movimento Pra representar Fazer o Como é que é o nome? A rotoscopia Né? Ó Aqui tem um correndo Ah, olha Aqui tem um correndo Mais enfático Aqui, ó Vamos pegar esse daqui, ó Do Mabrid Aqui, ó Ó Aqui acho que tá mais A corrida do Samurai Jack, ó Aqui tá mais a do Samurai Jack, ó Essa daqui, né? Ele tá jogando o ombro pra cima Dá pra ver bem esse ombrão aqui A cabeça Por trás do ombro, ó E aqui o braço Ele com mais inclinação, né? Basicamente isso aqui Tá? E aí você vê ele dando impulso aqui E aqui ele já com a perna bem Ok? Então esses são alguns exemplos que Que você pode estar estudando Pra fazer o comparativo Tá? Dos movimentos Exatamente Ele se inclinou Tem mais velocidade, né? Isso A Gisela tá falando Um fato interessante, né? Que Na verdade Isso foi uma O Mabrid Ele fez uma aposta Com um cara Que ele O Mabrid Falou que o O cavalo tirava As quatro patas Do chão Em determinado Ponto do movimento, né? Da corrida do cavalo E aí o cara Falou que não E daí o Mabrid Foi lá e falou Não, eu vou provar pra você E daí ele fez A Essa captação Em película aí 24 frames Por segundo, né? Não por minuto 24 frames Por segundo Se eu não me engano Ok Vamos fazer mais um aqui Só pra Pra gente fechar a página aqui Deixa eu pegar uma referência Vocês falaram do Fim O fim eu achei legal De desenhar Vocês falaram do Deixa eu pegar aqui Em cima das mensagens O Adventure Time Toy de R Boa ideia Toy de R Boa Deixa eu pegar meu Toy de R aqui Ó Muito legal isso aqui, ó Deixa eu salvar Pra mostrar pra vocês Não tá querendo abrir Não quer abrir Esse aqui Ué Deu uma travada aqui Mas eu gostei Desse movimento aqui Vamos ver se ele Travou meu browser Eu vou fazer esse aqui Dá pra ver De vocês aí Vou fazer esse aqui Ó Aqui Esse daqui Então olha só que legal Ele Ele é meio parecido Com esse daqui Ó Do Pato Donald Né? É bem parecido Com esse do Pato Donald Que o personagem vai Na linha de ação dele Vai bem Bem forte Assim E o personagem Segue desse jeito aqui Ó Com o tronco totalmente Inclinado, né? Quase paralelo ao chão Praticamente Aí vem a cabeça dele aqui E os braços Dobrados Dobrados aqui Assim A gente vê O cotovelo deles, né? Olha lá A mão também é de frente, né? Eu vou destacar depois Eu vou destacar depois a mão aqui Pra gente desenhar ela E aí a perna Ela vem pra cá, né? Pra cima E pra cá E a outra perna Vai lá pra trás Tá? Então se a gente for analisar, né? O cilindro vem pra frente Depois corta Ele é dessa maneira E aqui não Ele vai pra trás E vai pra trás também As curvas de construção Né? E aqui O corpo dele Constrói dessa maneira aqui O cilindro Isso aqui é pra você Quando estiver desenhando Fazer o gestual E depois fazer essas análises Volumétricas aqui Pra ver Como que o Que as estruturas se comportam No espaço, né? Por exemplo Aqui no braço A gente tem Essas linhas aqui Assim E do outro lado As linhas estão Nesse sentido aqui Tá? Eu achei bem legal Esse Esse do Tom de R Aqui tá muito legal Tem o rabinho dele ainda, né? Tá? Ah, agora ele quis abrir aqui Vamos ver o que o pessoal Tá falando aqui Tá, a Gisela tá falando Do Scooby-Doo, né? Esse eu não vi ainda Não analisei Que é do Cada um corre De um jeito, né? Então a gente tem Vários exemplos aqui, ó O Jetsons Corre meio Com o tronco Meio duro O Patolina É o jeitão Bem curvado, né? Bem curvado E muito parecido O jogo de pernas Com as pernas Do Pato Donald Aqui Né? Que é Aqui no caso Do Tom É bem diferente Ele gira Parece que tem Dois motores Aqui nas pernas Girando, né? E aí, claro Samurai Jack Mais tradicional E o fim aqui Eu achei bem legal também Bem distorcida A composição Do desenho Tá? Muito bem Abri aí Pessoal Quer perguntar Alguma coisa Dúvidas? Papalegos Papalegos É legal Coyote, né? É Quem Quem desenhava É a época Da Hanna Barbera Do Warner Brothers Era, eu acho Que a A época De movimento Mais exagerado Assim Que Que já existiu, né? Muito bem Ninguém Ninguém quer perguntar? Então tá Vou dar aquele último recado Do dia 1º A dia 7 Vai ter A escola de desenho Tá? O link tá aí Na descrição do vídeo Tá? Vai ser uma semana inteira Da gente Estudando Desenho Crossover Personagem Volume Luz Sombra O próprio gestual A gente vai ver Com outros personagens Tá? Então, Giovana Essa escola de desenho No caso Toda Toda vez que a gente Vai abrir uma turma nova A gente faz um evento Antes Tá? E no caso Esse evento Vai se chamar Escola de desenho O evento anterior Se chamava Foi com o MIB, né? Foi o Man in Black Puxa vida Me fugiu o nome agora Do evento anterior Mas ela tinha um nome diferente Agora vai se chamar Escola de desenho Tá? Uma semana de aula Tem que se inscrever no evento Tá? Tem que se inscrever no evento Lá é normal Você se sentir Que tá piorando No desenho É Puxa Olha Tem dias Eu acho que tem dias Que a coisa não vai, né? Que a gente tá com a mão Meio Meio dura ali E não consegue Mas tem que Tá sempre praticando Fazendo Pra poder Perder um pouco Dessa sensação, né? O Afterlife Eu vou jogar Pra quinta-feira, José Pra quinta-feira Legal Obrigado, Felipe E aí Pessoal do Afterlife Tudo bem? A gente fazer na quinta-feira Lá por umas oito horas da noite Eu quero trazer aquele desenho Da floresta Lá com o gnomo Que tá pronta Aqui a composição E eu queria pintar Junto com vocês Vamos ver o que o pessoal fala Vou colocar um bannerzinho aqui E aí Que desenho é esse? Que evento é esse? Não, o evento que eu tô falando É a escola de desenho Tá? Vai rolar a escola de desenho Vou colocar aqui do chat Escola de desenho De um A sete de novembro Essa é a última turma do ano Tá, gente? Última turma do ano Tá? Beleza, galera Recado dado Hoje a aula Hoje a aula era mais essa ideia Essa ideia mesmo De a gente ficar Analisando, né? Movimento de outros desenhos Pra poder aumentar O nosso repertório Então, volta e meia Tentem fazer esse tipo de exercício De gestual Com base em desenhos De personagens Já consagrados Pra você aumentar O seu repertório De movimentos Na sua cabeça Tá? Ó, o João colocou aqui O link No chat Pra você se inscrever No 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 evento Da escola de desenho Ok Muito bem Vou ocultar esse aqui Acabou a bateria Da minha câmera É isso? Acabou Acabou a bateria Da câmera Bem na hora Legal Gente, obrigado Obrigado aí Pelos comentários Tentem fazer Esse exercício Tá? Essa semana Peguem lá Dois lápis de cor Analisa o personagem Faz o gestual Depois faz a indicação Das formas volumétricas Né? Pra você entender Como é que funciona A direção O esforço E daí Depois você tenta Aplicar isso Num personagem seu Tá? Num personagem Que você tava fazendo E de repente Queria colocar Um outro tipo De movimento Né? Então pra você Ver as possibilidades Ok? Então É isso aí A gente se vê Durante a semana Aí no Stories E pessoal Do After Live Aí do Clube de Membros Quinta-feira 8h05 da noite Tá? Eu vou deixar Ela vai estar publicada Lá nos avisos Da comunidade Valeu galera Falou Um abraço Então E até E aí E aí E aí